Bem, bom dia meninas e meninas e eu tenho um rosamento e tenho um tato de lenão para fazer. Como é preciso, não preciso de gemas, já porque é uma outra receita que caiu, que leva lábios, e só preciso das claras para fazer o merendo, e tenho claras que fiz creme bruleu ontem. E então, hoje vou fazer outra receita e tenho uma alternativa, quando não preciso das claras, faço uma receita e vou dar a receita a vocês, e a seguir vou bater, já tenho as nossas capinhas, já temos a receita no nosso canal, capinhas para as tartelete do mel, e eu vou deixar para cada receita, uma lata de natas, bater, convencidas boas, e eu vou fazer sem aquilo, mas vocês não ligam. Então, para cada receita vão dar uma chávena, que regula mais ou menos 8 litros de sumo glumeano, e uma lata de leite condensado. E olha, na dieta daquitada já esteja até distraída, e à meia, mas fica de boa, na mesma que eu vou, eu vou juntar tudo, só estou explicando a vocês, a primeira é bater um pouco assim, a né, a fazer-se aqui, e deixam, o leite condensado e o sumo glumeano, e é sequer, e vocês estão a ver que eu estou a fazer 5 receitas, porque são muitas, tenho o duro deste para fazer, e é por 6 eles, 35 não é? 35 tarteletes. Portanto, eu vou pôr a batedeira, para não fazer muito barulho aqui na batedeira, e eu já sei que levam leite e uma latinha desta, cada um dois tem 250, portanto, até já. Olha, meninas, eu estou voltando a gravar, porque eu agora, como eu estou no TikTok, e também aprendo coisas com eles, e uma delas, eles fizeram um TikTok só para me ensinarem isto, que se vocês, pesarem o leite em cima da rilha do macarrão-ondas, uma rilha de cocayá, vejam, as brasileiras que me fazem muito brigadeira, vocês que me vejam, não é preciso a gente andar, rapaz, já está tudo rapidinho, está bem, pequenas? Já, bem, e o nosso cheque está pronto, estou a ver, não é preciso deitar em gelatina, porque, não sei, que isto vai numa tarte grande, para uma festa, que tenha que estar muito tempo fora, mas estas tartes não convém irem para festas muito tempo, muito fora, aí já podem deitar a gelatina, e eu vou, encher elas todas, uma a uma, só vou encher três, é vocês, que não vou estar a, senão vocês vão se cansar, quem quiser, quem nem quiser merenda, põe um pedacinho de raspas do mel, vocês vão exprimir, e já guardei metade, e congelei para fazer pastas de notas, isto é tudo aproveitado, e depois, isto é só para quem quer, pegam num cartucho, isto é mais uma deica, quem nem gosta do merenda, da clara, pega num cartucho com uns quatro refei, um pedacinho de notas, tipo um banache, risca, e depois decora a tarte leque, não é obrigada a ser merengada, geralmente quase sempre, as pessoas fazem esta tarte leque, para fazer o merendo por sonho, mas não é obrigatório, tchau. Bem, estão a ver quantas deu, cinco receitas, ainda deu esta, como eu tenho sempre, as três, umas forminhas a cair, a Lina, tinha ferrado, quando sobra a massa friada, e vai dar uma a cair para o setófilo, se consular, que isto era para a melhor em negócio, mas a Lina não deixa, ela deixa não poder sair, está já. Bem, e eu tenho aqui as claras, foi meio leitro de claras, que bati com um colho de açúcar, pôs a aqueceira, vocês já sabem, é para fazer merengue, e agora eu vou a, pôr as nossas claras aqui, vocês podem usar o que quiserem, podem fazer o desenho que quiserem, se vocês baixarem, daí este desenho, se vocês deixarem mais alto, dá, vocês podem fazer laser, como vocês quiserem, estupam com as amantes, não vai ter para a mamaneza, também, pronto, estão a ver, e a cegueira, quando se fizer no pronto, mostra lá, eles agratinhar, Nina, já mostra, estão a ver, elas já estão agratinhar, tem que tomar cuidado, quem nem está, eu gruei ali, pode gratinhar, basta achar mais uma tessinha, elas já estão quase que zoidas, achar só uma tessinha, para cozer mais a clara, podendo, podem, podem usar o, o maçareito, também fica bom, pronto, até já, até já, a, aム, a a a Amém.